Hello meus amores, tudo bem com vocês? Então cá estou eu, pra gravar o vídeo arrumando minha cômoda, que ela acabou de chegar ela está aqui atrás de mim era pra ela estar em outro lugar mas deu alguma coisa errada e aí não entendemos em detalhes eu vou arrumar ela hoje aqui com vocês e agora eu vou mostrar como é que ela ficou bom pra vocês verem as reportações tudo certinho mas antes disso não esqueça de dar um joinha aí pra ajudar a divulgação se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito e ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos ah, e não esquece de me seguir nas redes sociais a França Felice no Instagram então agora vamos para o vídeo essa é a minha cômoda no total ela tem oito gavetas, se eu não me engano são essas três menorzinhas com vidro e aí as outras cinco é com a madeira normal, aí aqui em cima ela tem vidro, igual era a minha penteadeira, eu pedi pra fazer com vidro acho que nessa primeira gaveta eu vou colocar as maquiagens, aqui vai ser alterar as maquiagens aí tem todas essas divisórias pra mim guardar e aí eu pedi pra ele fazer assim com vidro porque daí fica mais fácil de eu enxergar as coisas e também fica mais formoso, né eu acho, pelo menos aqui eu acho que vou botar minhas relógios e as minhas bijus aqui na terceira gaveta vou colocar meus óculos então depois eu vou mostrando pra vocês conforme eu for fazendo e aí depois que eu terminar de arrumar eu vou mostrar pra vocês como é que ficou tudinho tá bom? e aí aqui tem as outras gavetas que são todas iguais a essa aqui tá meio suja ali, eu tenho que limpar mas elas são todas iguais a essa aqui e daí depois eu vou ver o que eu vou guardar eu tenho biquinis pijamas e roupa de academia eu acho pra guardar essas gavetas nós veremos e depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar no final tá bom? então bora começar o que é que estamos lá? sou eu eu já coloquei todas as minhas necessárias de maquiagem aqui nós começaremos pela primeira gaveta que vai ser a de maquiagem como eu vou guardar as coisas aqui eu não estou sabendo mas peraí que eu vou pegar um paninho pra limpar minhas maquiagens pra não sujar começar sujando a gaveta pra limpar as fracas dos meus produtos eu estou usando esse coisinho aqui que é um lenço umedecido a gente vai que ele siga eu estou usando ele pra limpar aqui porque as maquiagens estão podres gente, meu Deus do céu como é que pode um troço desse tem coisa aqui que não está dando pra limpar direito mas qualquer limpezinha ali já está ótima eu estou setorando mais ou menos por categoria aqui eu coloquei base nesse primeiro aqui eu coloquei base BB print depois eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui agora eu só vou guardar as coisas estão vendo aqui né a janessa serve pra guardar a coisa assim estou na primeira então o negócio vai ser longo você não tem noção da sujeira que tem isso aqui como é que a pessoa usa um negócio desse né mas tudo bem tá BB olha a sujeira que está saindo aqui não sei se dá pra enxergar ainda está bem frio primeira necessária concluída acabamos essa aqui tinha os produtos de pele base pó blush iluminadores coisas coletivo já coloquei aqui depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou e agora vamos para a segunda necessaire que é de batom e depois eu vou para a necessaire de coisas de óleo é rímel e tal não sei se eu sou rindis ou cabelo aqui nessa primeira gaveta os quadradinhos são muito pequenininhos quase não cobre minhas bases o que temos aqui ah aqui temos mais coisa de pele então eu vou guardar essas coisas aqui e depois eu vou para os batons uh e também temos paletas e outras coisas aqui eu acho que vou ter que usar mais uma gaveta quarta gaveta ali eu acho eu vou ter que usar pra maquiagem também para guardar essas coisas maiores que não vão caber aqui nessa da minha gaveta então bora lá esse aqui por exemplo é um produto que não vai caber aqui na minha gaveta eu vou colocar em outra também vou mostrar desse caso não cabe ouve apesar dos compartimentos serem menorzinhos eu acho que assim tu começa a se visualizar o que que eu tenho diferente da minha antiga penteadeira porque daí tu coloca pouca coisa em cada lugar e daí não fica muita coisa e aí tu consegue enxergar bem na minha não na minha era menos compartimento era maior só que era muito bagunçado sabe era muita coisa misturada uma com a outra e daí assim eu acho que ficou melhor é não sei se para a última gaveta ali de maquiagem eu vou ter que comprar alguns separadores de gaveta daí fica melhor de guardar mas por enquanto vou deixar de pintar né então vamos lá que é minha bagunça essas coisas aqui não couberam na primeira gaveta nada disso aqui então eu vou ter que ocupar a quarta gaveta da cômoda e a primeira gaveta já está pronta tá meio uma bagunça mas não tudo certo aqui tem base aqui também e aqui essa primeira gaveta essa primeira parte aqui é só de base daí se vocês quiserem eu gravo depois que estiver pronto aqui eu gravo um vídeo mostrando todas essas coisas mas por enquanto eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui tem blush quer dizer tem bronzer aqui tem blush iluminador um BB cream e aí lá está os alinhadores essas coisas de olho aqui temos mais paletinhas de contorno e iluminador aqui eu deixei os as máscaras que eu mais utilizo aí aqui tem algumas coisas de olhos que não couberam em outro lugar eu deixei aqui já tinha espaço porque tem que ficar ladeado senão não entra né aí aqui tem libebalmes a louca do libebalme alguns batons que foram os que couberam aqui aqui mais batom aqui gloss mais libebalme e mais libebalme porque a pessoa é a louca do libebalme ainda está faltando coisa aqui aí aqui ficou todos os pós que eu tenho aqui aqui, aqui, aqui e daí ali eu coloquei como sobrou espaço eu coloquei o... esse negócio que tinha esquecido aqui como é que é o nome disso aí? já não vou saber não vou lembrar agora mas é isso aí aí eu coloquei algumas sombras unitárias que eu tenho o pozinho da sobrancelha aqui tem primer hidratante aqui tem primer também corretivo e aqui estão os outros corretivos e é isso que coube nessa primeira gaveta e aí agora eu vou colocar essas coisas aqui na outra gaveta e depois eu mostro pra vocês vamos lá a outra gaveta também já ficou pronta ela não vai ficar assim tá? pra ser dar uma ela melhor que isso mas eu preciso comprar algumas caixinhas pra colocar essas coisas aqui pra não ficar solta assim que eu acho que vai ficar ruim mas aí aqui eu coloquei batons aqui as máscaras e cílios aqui alguns batons também aí aqui tem cílios postiço aí aqui estão todas as minhas paletas aqui alguns pincéis que não cabem ali os pincéis eu vou deixar aqui em cima aí aqui algum água termal primer coisas que não couberam ali em cima eu botei aqui aí aqui também tem alguns cremes aqui é pra limpar pincel as esponjinhas aqui tem lenço de maquilante então a gaveta ficou assim agora vamos para a segunda gaveta que é a de acessórios quero ver como é que eu vou arrumar isso aqui, né? ah, vamos lá firme e forte na parada acessórios eu tô aqui no companheiro porque eles estão aqui dentro dessa cola aqui então até eu achar tudo agora deu vai demorar bora lá então pra mais uma gaveta terminada graças a Deus só que o processo tá indo rápido né? então aqui eu coloquei uns brinques pequenininhos que eu tenho hiper sem fake que por incrível que parecia eu tenho um monte nem sabia que tinha tanto assim aqui eu coloquei as minhas pulseiras que inclusive tá faltando uma deixei ela aqui perdida pronto agora tá tudo certo meus quatro pulseiras da Pandora e da Vivara que eu já fiz vídeo aqui no canal então vou deixar nos cards pra quem quiser conferir aqui tem algumas chokers tá meio bagunçada assim aqui tem umas pulseiras e daí em todas as caixinhas aqui tem colares ó aqui é coisinha pra fechar o brinco sempre eu perco daí eu tenho guardadinha aqui caso eu perco eu pego aqui aqui é colar aqui é colar aqui é umas pulseiras e colares do Alisson aí aqui tem brinco também tem mais pulseiras aqui tem tem brinco argola aqui tem anéis acho que provavelmente deve tá faltando anel aqui deve tá perdido por aí depois eu acho tem mais mala guardada que eu tenho que achar as coisas aí aqui tem brinco aqui também é brinco aqui mais colar aqui é vinte de óculos mais brinco aqui é mais choker aqui também é mais choker mais choker aí aqui lacinhas mais anéis aí aqui tem uns brincos pequenininhos que eu botei aqui dentro aqui mais colar e aí aqui tem rabicó piranha e esses outros rabicós aqui e nessa outra gaveta aqui eu arrumei ela de novo porque daí eu peguei as caixinhas dos meus óculos que deu certinho aí eu botei o rímel aqui os botões aqui aqui eu coloquei alguns produtos de pele que não couberam ali em cima e aqui os botões e mais alguma coisa daí ficou assim foi mais ou menos isso só que eu mudei o resto tá tudo a mesma coisa só aqui que eu organizei assim que eu acho que ficou melhor com as caixinhas não precisaria mais comprar nada caixinha se eu tenho alguma caixinha de óculos se eu tenho mais ou menos uma gaveta do mesmo tamanho da minha caixinha de óculos vai resolver esse problema agora eu vou interromper o processo aqui olha a bagunça ali atrás de mim porque eu vou pra massagem vou lá fazer uma limpeza de pele e aí depois eu volto e continuo aqui com vocês porque ainda temos a gaveta de óculos pra arrumar que está vazia então agora eu vou lá e depois eu volto aqui tá bom? até mais hello cá estou eu hoje já é quinta-feira no final então eu não consegui terminar porque eu fui na massagem e fiz limpa de pele como eu falei pra vocês e daí depois a gente foi no shopping que o Enzo foi escolher o presente dele inclusive quem segue no Instagram viu e se você não me segue lá no Instagram corre lá pra seguir eu posto meu dia por lá e agora eu estou aqui na batalha novamente eu vou mostrar pra vocês já arrumei a gaveta dos óculos coube dois óculos um retangulozinho sei lá e um relógio daí eu quero comprar as almofadinhas pra deixar o relógio assim em vez de deixar ele deitado daí foi isso que eu arrumei ainda ficou sobrando espaço aqui tá voltando óculos que eu não estou achando que eu não sei onde ele anda esse aqui eu tive que colocar assim um de um lado e outro de outro porque ele é meio grande daí ele fica pegando aqui daí ali os dois assim bonitinhos igual eu fiz aqui não deu e a gaveta de óculos ficou assim o resto eu não mexi mais nunca tá tudo igualzinho ó não mexi e agora eu vou arrumar as outras gavetas ah eu arrumei aqui ó aqui também é bagunçado ainda tem coisa aqui que eu tenho que tirar daqui aqui botei esse esse coisinha que eu ganhei da minha prima inclusive ela ali que é de colar não quero nem abrir porque o negócio começa a andar sozinho mas ele tem alguns colares daí ele é assim e aí tem essa parte aqui que você pode botar abrindo como eu tenho a gaveta ali então eu só botei alguns colares aqui aí os pincéis eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês que estavam aqui e aí a caixinha da minha carteira eu coloquei aqui e a do meu cinto por enquanto ela tá aqui mas eu não sei se ela vai continuar aqui veremos assim que eu terminar de arrumar as coisas vamos ver o que eu vou fazer com ela se ela vai continuar aí ou não e agora eu vou continuar aqui e aí depois eu posto a próxima gaveta pra vocês gente, meu Deus do céu finalmente terminei aqui eu comecei eu acho que era 5 horas já com 7 horas por que eu não demorei tanto? com o quarto foi mais demorado quer dizer, com o meu guarda-roupa foi mais demorado mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou tem uma das gavetas ali que não para de maquiagem de óculos das outras 4 ali eu não sei se vão ficar assim mas vou mostrar pra vocês como é que ficou então estamos aqui em cima ficam os meus perfumes que eu mais utilizo eu deixei aqui aí dois splashes esses aqui eu gosto de deixar eles dentro da caixinha dá pra decorar que eu acho que fica legal mas eu também quero comprar aquelas bandejinhas de espelho daí pra colocar eles dentro daí eu ainda não comprei então eu arrumei assim aí deixei uma escova de cabelo aqui o olho já estava ali né como eu já vou mostrar aqui tem um terço que eu ganhei da minha mãe aí aqui é pra colocar tipo o anel coisas que eu utilizei no dia se eu quiser eu deixo aqui o meu Apple Watch e o olhinho de cabelo quinta gaveta essa aqui é uma gaveta que ela não vai ficar assim porque isso aqui é pra ser naquele canto ali que é onde tem as gavetas só que a gaveta ainda não ficou pronta então por enquanto eu coloquei aqui eu não tinha onde colocar essa gaveta estava mais ou menos vazia aí eu deixei necessário aqui 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 é a case da minha Polaroid aí aqui é o que eu ganhei da mãe hoje que eu deixei aqui também pra não deixar tirada em qualquer lugar aqui eu deixei essas duas capinhas de óculos pra quando for levar óculos na bolsa aí aqui tem lenço tem coisinha de cabelo aqui tem as bandanas e é isso que tem nessa gaveta aqui vamos pra próxima aqui temos a parte de biquínis então aqui nesse saquinho eu deixei todas as partes de baixo e aí aqui tem umas partes de cima ainda eu acho que tá faltando biquíni aqui depois eu vou achar eles em algum lugar aí aqui também tem duas partes de baixo que é desses conjuntos aqui porque o resto ali não é conjunto tudo bem misturar que eu compro separado daí eu uso um com o outro daí eu não fiz o conjunto certo eu deixei separadinho ali e aqui aí aqui tem a saída de praia e aí aqui tem canga isso aqui é canga também daí tá tudo aqui na próxima gaveta temos roupa de academia tá um pouco meio misturada aqui ó aqui tem roupa de academia ali atrás também e aí aqui tem calças que eu não tinha onde guardar as calças daí eu coloquei aqui e na última gaveta temos também uma mistura de coisas ai gente ai do boné da Minnie temos aqui o pijama daí eu deixei esses aqui aqui aí tem meia de perninha e os meus bonés que eu acho que também não vão ficar aqui vão ficar na outra gaveta que ainda não tá pronta é os lenços e os pintos vão ir pra aquela gaveta lá eu acho e aí aqui as minhas duas orelhinhas orelhinhas meus bonés e tal e é isso ai gente foi assim que ficou a minha cômoda ela ficou muito 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 bom o negócio aqui tá tomando jeito antes era tudo uma bagunça não tinha lugar pra nada tudo bem bagunçado eu ainda tenho que arrumar lá em cima no guarda roupa e eu tenho que guardar necessário tenho que organizar quero comprar umas caixinhas pra colocar as coisas bonitinhas e daí os perfumes eu coloquei nesse canto aqui ó vindo do lá tá cômoda aí vindo o guarda roupa aqui nesse canto tinha um monte de caquedo aí daí eu limpei guardei em outros lugares coloquei o resto dos perfumes que eu não tinha onde colocar aqui é assim que ficou a minha cômoda eu gostei bastante se ela vai mudar depois eu não sei mas aí quem sabe eu gravo um atualizado pra vocês mas provavelmente não é pra melhor pelo menos as primeiras quatro gavetas não vão mudar nada né se vocês quiserem eu faço um vídeo mais detalhado mostrando as primeiras quatro gavetas tudo que tem dentro delas e falando um pouco sobre e é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e gostado das dicas se gostaram não esquece de dar um joinha para a visão de divulgação se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito ativar o sininho receber a notificação sempre que eu postar vídeos novos e me siga lá no instagram que eu sempre estou por lá postando no stories e tal posto algumas dicas lá também é isso se vocês tem alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal deixa nos comentários tá bom beijinhos no coração e até a próxima tchau 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 Obrigado.